Boa tarde pessoal. Então, brastemp 14 kg. Eu tenho aqui 7,5 kg de jeans, um total de 11 jeans, jeans, tanto masculino quanto feminino. Então eu vou colocar no pesado e um enxágue só. Então o painel dela é simples, funcional. Já falamos sobre o Aqua Spray, Dispenser, vamos lá. Para ela funcionar aberta. Para ela funcionar aberta. Sujeira média. Todos eles estão mais ou menos assim. Bom. Dessa carga, eu acredito que não cabe mais jeans aqui. Ó, me sobrou 1,8 kg. Sobraram 3 jeans. Dois adultos, dois masculino e um feminino. Para o sabão. Eu estou usando para jeans esse Guaira Profissional. Por quê? Por quê? Feito para lavadoras de roupas e máquinas industriais. Ele vem lá do Paraguai. E ele traz a medida para a máquina industrial. Então, para uma máquina de 30 kg de roupa, eu colocaria 100 gramas de sabão. E sujeira difícil. E sujeira difícil, 150. Então, só um pouquinho. Então, eu tenho aqui. Ele tem um tom verde. Vou colocar 100 gramas de 110. 110. Eu tenho várias opções para colocar sabão. Eu posso usar o dispenser, que vai cair lá. Eu posso jogar aqui no agitador. Como eu não gosto que o sabão caia lá atrás. Eu vou jogar ele aqui dentro do copinho. Ela vai encher em mais ou menos 5 minutos. Então, não vai acontecer nada. Assim que ela encher, eu volto. Um vídeo lá. Eu faço um todo. É isso aí. E aí? É isso 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 aí? Então, vamos lá. E assim ficou pronto. Vamos lá. Olha o sabão, vai embora. Eu quero ver a hora que essa etiqueta marrom vai descer para trocar de agitação. Vamos lá. 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 E vamos lá. para o tira-manchas. Já foi embora todo o sabão, de pouquinho em pouquinho. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou aguardar ela terminar a lavagem e vou filmar a centrifugação. Depois eu vou pegar essa carga de jeans e vou fazer a lavagem na de 12 para ver quantos ela vai lavar. Bom, a lavadora está na centrifugação final. Esse é o resultado do filtro. Ela vai fazer a rampa inicial. E aí ela vai aguardar. Então, ó, uma sujeirinha de jeans. E aí ela vai começar aquela centrifugação igual da Double Wash. Ela vai acelerando aos poucos. E aí ela vai fazer a lavagem. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.